Olá, eu sou o João Leari, estou aqui porque eu gostaria de fazer um convite a todos os amigos trompetistas a participarem do segundo Jazz Trumpet Festival, uma iniciativa dos amigos Otávio Lestares, Bruno Garcia e Marcos Braga da Speaking Jazz, eu fui convidado a dar uma prática de conjunto onde irei abordar o papel do primeiro trompete no Big Band e vou falar um pouco do estilo dos meus três lead trumpets preferidos que são Snook Young, Earl Gardner e Sebastião Gilberto Ubutina, fica aqui o convite a todos A CIDADE NO BRASIL